Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, no fim de hoje, nós vamos fazer o que, Bruna? Passeio. Nós vamos um passeio, pessoal. Nós vamos lá na Lagoa do Escolatino, que... vamos olhar lá uma cobra, né, Bruna? É. Que tem, feijo, e... Um dinossauro. Um dinossauro, né? Que foi a Herói Colatino que fez. Aí ela disse que Bruna me chama pra ir lá olhar, porque ela quer muito ver de perto. Quer ver a gente passar de longe, né, Bruna? É. É só ver de longe. Ah, mas vamos que cheguemos lá no terreiro dele pertinho pra ver. E também, Bruna, quer tirar umas fotos lá, né, Bruna? É. Aí nós vamos lá hoje, porque eu não fui, que tá muito quente aqui. Só que eu digo, vamos, Bruna, criar coragem, nós vai hoje, né, Bruna? Aí, gente, nós vamos lá. Quando chegar lá, a gente vai mostrar pra vocês, fazer um vídeo pra vocês, né, Bruna? É. A gente ir lá, como é, e mostrar tudo, tá certo? Aí vamos lá começar nosso vídeo mandando beijo. Vou mandar beijo hoje pra Camila Dantas. Um beijo, Camila. Luzia Mendes. Um beijo, Luzia. Vânia Pinheiro, de Vitória da Conquista Bahia. Um beijo, Vânia. Valdélia Aparecida. Um beijo, Valdélia. Lídia Honorato. Um beijo, Lídia. Lúcia Raposo. Um beijo, Lúcia. João Evaristo. Um beijo, João. Jogina Maria. Um beijo, Jogina. E Ana Paula. Um beijo, Ana Paula. Esse foi o meu beijo de hoje pra vocês, meus inscritos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Com muita paz, muita saúde. Muita felicidade, tá certo, gente? Aí agora nós vamos pra o... Dinossauro. É, vamos lá, né, Bruna? Pronto, gente. Cheguei, maquina, foi, Bruna? Foi. Na lagoa. Aqui, Vinheta, olha. Aqui é a lagoa. Já tô cansada, Bruna. Que é longe. Tamo aqui. Aí vou chegando ali na casa de Heraldo, né, Bruna? É. Olha lá, a cobra. Dá pra ver? Dá, dá pra ver aqui. Olha lá. A cobra e o dinho, né, Bruna? É. Tamo chegando, gente. Aqui, sabe como é? Ah, mas ali lá, ó. Aquela casinha. Aquela casinha. É. A casinha lá que tem no meio da lagoa, né? É. Olha. Eu tomei muito banho, Bruna, aqui. Quando era pequena. Eu vinha pra aqui e ia te mostrar o que eu tinha que eu tomava banho. É. E pescava, bigarrava, pega piaba. É. Ai. Aí, gente, aqui, ó. Era aqui que a gente entrava, Bruna. Por aqui. Aí, hoje em dia, fecharam, né, de arama, ó. De cerca. Mas era aqui, nesse cantinho. Olha a pedra que tinha que eu ficava sentada. Nessa pedra. Uhum. Aí, aqui, nesse coisinho aqui, nesse rasinho, a gente tomava banho. Eu e as meninas. Eu era bom. Era ruimzinho. Porque se eu venho aqui, aí eu me lembro. Aí estamos chegando, né, Bruna? É. A cabra não tem que ser o Dino e a cobra. É. Bom, pessoal, aqui cheguei aqui na casa do seu Heraldo, né? Aqui está o Arnaldo Colatino. Estamos aqui na luta, na luta, né, gente? E eu e o Paixão aqui. E o Paixão? É sim. Não é, não, Paixão? Estamos aqui na luta, aqui não para, não. Aqui é que nem bicicleta, se parar, cai. É verdade. Não pode não parar, né, Kutera? É verdade. Deixa eu ir aqui, mostrar o Dino e a Bruna. Pode ir, à vontade. Bruna já está aqui, pessoal. Olha aí, Bruna. Está vendo? Vai tirar as fotos agora, né? É. Olha, tem um buraco aqui do lado de cá. É. Né? Olha, pessoal, como é grande. A cobra e o Dino, né, Bruna? Pronto, aqui. Olha, pessoal, a lagoa. Vamos mostrar a Bruna ali, mais de perto. Depois nós vamos lá naquela casinha, Bruna ali. Né? Vamos mostrar aí a lagoa, de pertinho. Aqui, gente, olha. Eu tomei muito banho, pessoal, lá aqui. Bastante. Muito bom. Bom, gente, aqui eu estou na pousada dos Colatina. Na casa de Edson e de Ana. Aqui. Agora eu vou mostrar ali aquela casinha, né, Bruna? Tu vai? É. Bora? Vem. Pode vir. O Bruno está com medo, né, Bruna? Faz medo não, Bruna. Vem. Chega. Olha, gente. Vou mostrar aqui para vocês. Eu estou no meio da lagoa, né, Bruna? Nós? Nós estamos no meio da lagoa. Eu vou mostrar para vocês a casinha que os meninos fizeram. Para ficar lá. Ui. Eu sou medrosa, Bruna. Tu não vai, não? Eu vou. Hã? Eu vou e a mão. Por quê? Por quê? Tu não vai? Depois. Depois eu vou lá mostrar, viu? Vem já. Porque balançou, pessoal. Aqui balança quando a gente está passando. Aí dá um meduzinho, né? Mas eu vou lá mostrar para vocês de perto. Olha, gente. Estou bem no meio da lagoa. Está certo? Espero que vocês estejam gostando, gente, do vídeo de hoje. Do meu passeio mais Bruna. Vem, Bruna. Bruna, vem ali. Chega, vem. Faz medo, não. Vem, mulher. Tu não vem, não, Bruna? Vem mais, Angela. Eu vou mais velho, bora. Vem. Faz medo, não, menina. Chega. Pronto, pessoal. Aqui, ó. Tem a casinha. Os meninos se reúnem, né? Aqui tem uma sinuca, ó. Né? Aqui. É bem legal, gente. Está aqui. A casinha fica bem no meio da lagoa mesmo, ó. O que os meninos fizeram? Está vendo? Bruna, está ali, gente. Quer não vir? Ó, gente. Vou deixando o like, gente. Compartilhando o meu vídeo. Se inscrevendo aí. Está certo? Espero que vocês estejam gostando do vídeo, né? Eu vim trazer Bruna para dar esse passeio aqui na lagoa. Que ela queria ver muito o Dino e a cobra. Aí, já mostrei a ela ali. Já tirei bastante foto, mais ela. Aí, agora eu estou aqui. Aí, agora eu vou me embora para casa. Gente, agora nós estamos gostando para casa, né, Bruna? É. O sol já está mais frio. Está melhor de nós caminhar, né, Bruna? É. Aí, fomos lá na lagoa. Eu entrei lá na casinha. Foi. Bruna no que? Foi, Bruna? Foi. Por que foi, Bruna? Tivesse medo? Foi porque quando eu entrei lá, ficou balançando. Aí, eu voltei. Aí, tu voltou, não foi? Fui. É porque aquela lajezinha balança. Aí, quando eu olhei para trás, pessoal. Quanto mais limpo, Bruna já tinha voltado. Não foi, Bruna? Foi. Aí, pessoal. Estamos aqui na estrada, né, Bruna? É. Nosso passeio é assim, gente. É no mato, né, Bruna? É. Nosso passeio... Ah, eu fui aqui, ó. Hã? Aqui. E eu fui mais maria buscar a macaxeira, pessoal. Naquele dia. Foi? Foi. Eu passava muito aqui para ir catar castanha. Ali tem os pés de castanha. Antes era do primo meu. Dos pés de cajueira. Aí, todo dia, eu ia... Mas meu avô ia e ele catar castanha. Aí, quando nós fazíamos de saco cheio na carroça, quando chegava, eu comeia uns oito anos, nove. Aí, meu avô ia dividir. O mesmo tanto que era dele, aí, era o mesmo tanto o meu. As castanhas. Mas nós sofria para catar, Bruna. Castanha. Eita. Era mais aratinho. Mais dinheiro dele, mais dinheiro. Ele vendeu. Ah. É. Era quando eu era pequena. Ó, aqui um partidinho de macaxeira. Ó. Amacaxeira plantada. Nós passamos por ali, fomos lá para baixo, para ficar macaxeira. Não arreguia, mas maria. Tá bom, gente? É assim, né, Bruna? É. Nosso parceiro é no mato, olhando as coisas, as paisagens, né? Aí, gente, vamos aqui a Índia, né, Bruna? Ah, gente, que pé de jaca bonito. É. Que pequenininho. Pé de jaca. Uhum. Isso aqui é o pé de jaca mole. Vamos. É muito boa essa jaca, gente. Vem, gente, de todo canto tirar. De todo canto mesmo. É muito boa. E alto, ó. Mostra aí, Bruna. Ó, gente, aqui, manga coquinho. Não sei se vocês já viram. É, Bruna. Tem pouquinho. É. Será que tem madura? Agora é boa. Uhum. Essa é madura. Mas tá quente. Eu vou levar para o chupar em casa. Ali tem mais. Madura. Eu acho boa essa manga coquinho. Eu vou passar aqui. Será que cabe eu? Uhum. Uhum. Minha irmã vinha. Não foi, Bruna? Tá com a minha ali. Manda coquinho. Agora é boa. Docinha. É ali da... É um pezinho que tem lá na casa de uma amiga minha. De Maria. De Maria que me deu as macaxeiras. Lá pertinho. Aí eu peguei. Pra chupar. Que eu gosto. Eu gosto amanhã, né, Bruna? É. Eu estou quente do sol. Pronto, gente. Esse foi mais um vídeo que eu fiz pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, se inscreva aí quem não for inscrito. Tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Tchau, né, Bruna? É. Então, tchau, Bruna. Tchau, gente. Tchau, gente.